Música Uma direita considerada muito como uma das melhores aqui do Peru. Falam que a água é bastante fria, tem que ter uma roupa de borracha boa, parafina adequada, mas vamos lá. Música Música É super diferente de tudo que a gente surfa aqui no Peru, sabe? O fato de você estar longe da costa, é uma hora num barco rápido, né? Então, assim, é uma distância longa, numa ilha que é uma reserva ambiental. Música Música Depois de três horas de carro, uma hora de barco, chegamos aqui na onda, Uma onda tão esperada. Música Hoje a gente deu sorte, dia bonito, sol, então deu uma aliviada, mas a água sim mais gelada do que nas outras ondas. Não é uma onda tão sensível, então pode vir com o suel com o tamanho. E a onda em si é uma onda muito boa, é uma onda muito boa de se surfar, muito gostosa. É uma onda que te empurra, que tem parede, lisa, é uma onda boa de manobrar. Música Música Is there anybody in there smoking weed with God? Or are you hiding out or gone somewhere? I highly doubt that Why so much trouble? We live in such a remarkable place It comes in waves It'll knock you off and drown If you can't get past the brave So just write it out The sun comes up, the sun goes down But that's what it's all about I went out surfing With some of my friends from high school The sun came up, there were dolphins Swimming around too Is there anybody out there Controlling the time? Tell me why there's so much trouble We live in such a remarkable place Hey It comes in waves I should've knocked you off and drowned But you can't get past the brave So just write it out The sun comes up, the sun goes down And that's what it's all about Os leões marinhos estão por todos os cantos Aqui na ilha Dentro d'água, do lado da galera Os bichos praticamente surfam com a gente Caralho, um exército, bro Tem que poder me derrubar já Um exército, bro É um barrio Apesar de ser uma das melhores ondas do país Quando ela tá quebrando de gala É um passeio que vai muito além disso É um lugar muito virgem, muito selvagem Numa ilha que é uma reserva ambiental Dominada por leões marinhos Você surfa no meio dos bichos Você escuta o barulho dos bichos o tempo todo Enquanto você tá surfando E é incrível essa energia Você se sente meio que na terra deles mesmo Tem milhares de bichos E tem você e mais meia dúzia de amigos surfando É super diferente de tudo que a gente surfa aqui no Peru, sabe? Durante esses dias também na cidade de Paracas A gente decidiu fazer um passeio de... Tipo um carrinho do Mad Max, assim Um bugre todo adaptado pra andar no meio do deserto O Peru é lotado de deserto Mas eu sempre ficava olhando da janela do carro Os desertos e tal E pra mim não tinha acesso pra você chegar E subir aquelas montanhas e descer E aí como a gente já tinha surfado e tal A gente queria fazer alguma outra coisa na cidade A gente foi dar esse rolé É como se fosse uma montanha russa ao ar livre É um carro que não para, que não atola Todo adaptado, rodas enormes, assim É mó adrenalina, é muito rápido Tem muita descida, subida Às vezes tu acha que o carro não vai subir Às vezes tu acha que o carro vai atolar Mas ele sempre sai E em determinados momentos te dá uma sensação estranha Porque, cara, tu tá no meio do deserto, assim Tu olha ao teu redor, tu não vê, sei lá, civilização Tu não vê água E às vezes eu ficava pensando Cara, se esse carro quebrar aqui Eu não sei o que vai acontecer com a gente Porque, cara, pra gente andar esse deserto todo E voltar pra cidade Eu não sei se a gente aguenta Eu não sei se a gente E justamente pelo fato desse deserto ser muito amplo Cheio de montanha Vira um lugar que é meio que perfeito Pra prática de sandboard Porque você tem várias opções De montanhas e de ladeiras Pra você descer num espaço pequeno E a partir do momento que você tá com um bugre E dentro daquele deserto Você, ah, não, vamos pra lá, vamos pra cá Não, aquela lá é maior O guia normalmente já sabe quais são as mais maneiras Então já te leva Pras melhores ladeiras, assim Música E aí So I And I'll take you in On the whip and gun And tell me But I'm gone And so I I'm underneath you And you, you're calling to me But I never knew you And you, you never knew me A descida dura poucos segundos, mas é alucinante Tomei algumas quedas, tô cheio de areia Mas tomada, vale muito o passeio Esse passeio que a gente tá fazendo hoje custa 70 soles por pessoa E vale muito a pena, o visual é incrível E o raleiro de sandboard é maneiraço Experiência incrível Imagina você vir pra uma surf trip Imaginando que vai pegar altas ondas E no outro dia fazer uma experiência de sandboard também Nesse deserto aqui Eu nunca tinha vindo passar por algo parecido E depois fiquei sabendo que aqui também acontecem as provas do Rally Dakar Então é um roteiro bastante procurado também pela galera de outros esportes E sem dúvida se você vier a Paracas Vale a pena ficar mais uma noite Pra poder vir e desfrutar disso aqui Desse Rally com esse carro do Mad Max Que é muito irado Disco Play This is a song to give you hope